E nossa arena, o barco de bebê Sai da nossa terra, o fogo que nasce mais brilho E a nossa terra, o fogo que nasce mais brilho Se o meu coração é o melhor, até que nos sobrilho E o dia, como agora é, vai mais de brilho Chega da nossa terra, o fogo que nasce mais brilho E a nossa terra, o fogo que nasce mais brilho E o fogo que nasce mais brilho